Eu vi que ela deu um probleminha no começo, mas depois resolveu, né? Sim. Eu queria fazer de novo o meu nariz. Ah, já me acostumei com o seu nariz pra dentro. Não tava dentro, se você olhar de lado. Ai, tem gato de dentro. Se você olhar de lado, ó, meu nariz, como é, pontudinho. Mas agora, minha amor, não vai ser assim, nenhuma...